Música Já jogaram com o Roy, Roy e Pepequinha? Oh, mozão Nanananana Falta um cara que ele... Chupa a minha paranha Oh, qual o melhor suppressor? Aquele que não faz barulho. Aquele que não faz barulho. Cara, todos eles são a mesma bosta. Então vai por estética. Vai pro que você acha mais bonitinho. Vou botar esse Supressor aqui, o que menos parece. Então aí eu vou botar esse. Ai, não, não. Ah. Empunhador Batata. What? Se ele pegou a Spaz, já tá 3 barra 0 já esse moleque. Agora eu tô armado. Eu sei que joga no time do Neymar, joga muito esse Neymar. Entendeu? Agora eu tô armado, porra. Eu consegui entender o que tu falou, cara. O que tu falou é pura viagem, cara. Sei que tu falou, cara. Ah, mentira do caralho. Vai se fuder. Doze barra zero. Ah, velho. Fizeram a maligna. Oh mozão, cheguei a conclusão que eu vou te dar o meu dozão. Nanananana pra te chumbar no meio da fuça. Nanananana. Quais quatro de vocês, caralho? Pô, tá cheio ao Alpha. Quade doze. Porra. Tá cheio. Tá só com o nego do clã aqui no Alpha. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Calores Alberto, eu vou botar o meu dozão. Casal Alberto. Casal Alberto. É um casal homossexuais que se chama Alberto. Nossa, isso foi tão horrível. Casal Alberto. Meu Deus do céu morri pelas costas. Vai ver o Luigi. Ah, não deu. Um tiro na bunda. Hummm. Que isso, gostou desse tiro, cara. Eu acho que ele foi o P demais, cara. Hummm. Que hora do situação. Pô, eu vi. Hummm. Uma cirola. Pô, calhar. Vou testar esse AI-53. 10 de arco. Muito boa essa arma. Ah, velho. O que tu esperou o cara veio de novo? Mas ela deixa de boa, né? O cara é good. O cara é minha. O cara é minha. O cara é minha. O cara é minha. Vamos botar pra esse mapa de novo? Vamos? Na hora, cara. Que se foda. Servidor é nosso. Servidor é nosso. Quando abrir a votação aí. Vai abrir no chat aí. Vê o número de qual é o número do locker. Ah, aí geral vota. Morri. Isso aí, cara. É uma porra mesmo ali. Eu acho que não vai ter o locker de novo. Vai, vai, vai. 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 Sempre. Se tu tá falando... Vai. Vai sim. Porra, velho. Eu sei, tô acreditando, porra. Vai sim, hein, caralho. Vai do caralho. Nossa. Vai, cara. Deleça, caralho. Deleça, porra. Deleça, filha da puta. Quem é esse cara aqui? Ah... É o Snake Peek. Gravou na parede ali, no portinho, mano. É o Manu Anus. Não. Manu Anus, cara. Manu Anus, cara. Manu Anus. Velha, a técnica. Montaram o pico lá em cima. A técnica milenar. Falta dos ninjas. Falta dos ninjas. A data dos ninjas. Malabora dos ninjas. Caraca, a data dos ninjas, maluco. A data dos ninjas. Isso é muito velho, cara. Nossa, tô de sniper. Nossa, tô de sniper. A data dos ninjas. Que merda, cara. Vai, o Man, cara. Vai, o Man. A velha tática de tacar granada, o cara enfiar na sua frente, quicar na bunda dele e voltando pra cara. Essa bunda eu tô muito ofendido. Essa bunda só foi feita, cara. Mira isso que eu falava. Caraca. Nossa, o cara batou tudo. O Capitão Price me matou. O Matias ali levou meio mundo de uma granada. Caralho, maluco. Deixou maluco dois de vida, cara. Como isso? Cara, eu acho que... No... Caralho, caralho. Mentira. Caralho, caralho. E aí? E aí? E aí? Agora eu tô arrumado. Tô com os pais agora. Aquela tava com o DBV. Tava fazendo int-mark. É pra caralho, cara. A DBV é um lixo. É... Tô tono, cara. Nossa Senhora, cara. Desse jeito que eu morri, me deu até uma coceira na perna. Coceira na perna. Coceira na perna. Coceira no cox. Olha o meu frag aí. Não é cox. É orifício pro lugar morroso. Clica em tab. Clica em tab e olha aí meu frag aí. Vamos que eu mate alguém. Não, 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 não. Para. Que mentira, cara. 23 de vida. Que mentira, cara. Te deu um tiro na tua boca, cara. De 12. Isso aí que cê falou. Aí, galera. Quero ver geral espalando no meu bico aí, porra. Vamo aí, vamo aí. Só queria upar. Agora sai, gente. Com todo o meu potencial. Não sei porquê, mas eu sabia que você ia vim. Ai, meu pinto. Ai, meu cu. Ai, meu cu. Que tuvelo. Que cara escuro de Hunter. Que cara escuro. Que cara escuro. Que cara escuro. Que cara escuro. Ela mata até do outro lado. Até do outro lado, eu acho. Across the map. Não! Não! Across the map mesmo. O que você tá... Não! 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 Ela tá por baixo aqui, ó. Puta merda, foi shit. Caralho! Abre a votação, rapaziada. Nem te vi, cara. Não tem Operation Lock na votação, hein. Vamos no Raiden Resort. Vamos naquela que tem a torre que dava para quedar. Qual o número dele? Transmissão Pirata. É Rogue Transmission. É, mas qual o número dele? Vocês viram? Não dá, não dá pra ver. O Neko. Bota o Raiden Resort, 7. Não, é o... Qual que é? Não, o da Rogue Transmission que dá bacana. Para que é Dai, tá pra fazer autosquid C4. Que número que é? Não dá pra ver, a gente viu já o negócio. Tá pra geral botando o Paracel Storm lá. Vamos virar essa merda, hein, rapaziada. Uma das Wooool. Eu acho que a barra é a outra. Não... Não tem. Caralho. Ele leva todo mundo ali, olha. Que loucura, cara. Fala ai galera, ai ai de volta com mais animais de gameplay comentado no vídeo de hoje, mais um rumor sobre o Black Off Store. Só de quem tivesse canal de fazer esse gameplay ia ter muitos seguidores. Gameplay? Ah, ele gosta de zoar os outros né, agora quando vai zoar ele. Ai, vou sair do TS. Mano, esse TS ta muito lagado cara, vou sair dele cara. Vou pro Skype, vou pro Skype. Esse TS ta off demais. Também me faça o meu comentário, bato a mano. Me faça os comentários. Meus comentários acabou. Comentários. Minha bicicreta. Estrela. Acabou a bala, velho. Oxi. A log transmission é... Puta que pariu, não deu pra ver. É três. É dois. É dois. É dois. Zavod dois, caralho. Não, é Zavod. Puta que pariu. Puta que pariu. É um, é um, é um. É um, é um, é um. Não é um, não tem um caralho. Tem sim, eu acabei de voltar pro Rogue Transmission. É um, é um. 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 É um Rogue Transmission, é um Rogue Transmission. Agora já era, já votei nos Avod. Não, 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 não. Mas pode, mas pode voltar, pode voltar de novo. Pode? Pode sim. Não deu tempo de digitar o bagado, velho. Ah, não pode. You change your vote for... Ai, ai. Ué, mas... Mas... Ah, mudei. Mudou pra Rogue Transmission. Caralho, o Bob Marley está aqui. O Bob Marley está em todos os lugares. Sai da minha... Sai da minha... Puta, vai. Me revive, me revive. Cê pode morrer a vontade. Que porra que aconteceu, velho? Geral digitando no chat. É um, é um. É um. É um. É um. É um. Caralho. É um do bracinho. Um SMC me matou. Qual que é? MTK Clube. Cara, eu tinha tanto o SMC que eu nem sei. É. O nome dos caras. Eu vou botar pra enrajar do Rogue, por favor. Não. Não muda o modo de disparo. Não muda o modo de disparo. Não muda a trancar. Olha, passou um maluco. Passou um maluco. Passou um caralho. Mudou o maluco. Ai, que lag, porra. O time só tranca. Agora eu estou armado desse caralho. Eu também. Estou com uma Deagle. Deagle, 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 deagle. Olha o cara que roubou o Rio hoje. Um antes? É o bispo. Caralho. Caralho. Ah, dois caras bem ali, cara. 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 Você que soltou essa fumaça do mal aqui. Parece que eu estou em inverno de Santa Catarina, 5 da manhã. Na encerração. Dois caras bem ali, cara. Ah, e eu tudo vi que eu posso estourar. Puta. Que pariu. Tô marcando uma entradinha, que loucura cara, volta mãe dinah, volta mãe dinah, o nick nem do caralho, mãe dinah Nossa, tô ouvindo aqui, que aí mas sua puta? Não E um time, é os NTX que tem primeiro, e outro time é os dois Caralho, vamo fazer um, vamo fazer muitos do outro lado cara Competitivo, 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 competitivo aqui no locker Competitivo no locker No locker? É, no locker Pô, eu salvei esse puto, agora ele vai lá e se mata sozinho Tem um RPG na cobra Ih ó, foi pra hug transmission É, ainda bem Ainda bem Logo transmission é um poder rapá Nossa Pula inclusão Tô de olho, tô de olho Tô de olho Não, existe um RPG com esse mesmo? Porra Nossa, olha o que eu tenho Cara, quem invadir aqui leva todo mundo Cara, quem rolar com uma C4 É verdade Opa, você falou C4, terrorismo Falei seu quadro Terrorismo Cimento Nossa Três Nossa, matei geral Nossa, morri geral Morri geral Morri geral Próximo mapa Ruby Transmission Chupa aí Chupa essa poronga Chupa essa poronga Chupa essa poronga Esse é o clã 12, caralho Aqui é 12? Aqui é 12, caralho Aqui é bica, meu irmão A gente não precisa mudar o nick pra botar uma tag no nome não Aqui é 12 Suruba É 12, cavou Aqui é 3 Nossa, só levei 2 Existe piruleta, cara Aqui é 13 14 É de uma É de uma Vai PT, beck, porra 24 Aqui é 11 e 24 Também Nossa Fui Depois recupero Oh Oh Eu jogo fogô aqui Tomei todo o hug do meu jogo Aperta a esc Aperta a esc Eita porra Valeu Me revive aí seus Vamos ver aqui Olha o cara de jab Cara tá de jab, maluco Ele vai loucar alguém Ele vai loucar Vai loucar alguém, cara De jab Caralho Mano, os 4 primeiros do Nosso time Aqui é Mr. Catra, porra FURA FURA Mata, mata, mata N'ota Mata 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 O que foi isso? Ganhamos, caralho Ganhamos, caralho Chupa E os cara Hum, que taro. Ah, 24 Ribbons, tá? Oi, eu sou o Prozinho da UEL. O que que tem? Eu arrumei. Ai, caralho. Muita zoeira com... É da War Access. O Prozinho... O Prozinho... Fica, Prozinho. Feita, né? Ah, o daí queima arroz. Deu o cu, Prozinho. Tô no cu do neco. Tô no cu do neco.